Na manhã seguinte, Best viu e eles contaram tudo a ele. É isso mesmo, o que a gente vai fazer? Vamos atraí-la na noite seguinte. Na noite seguinte, um trem será que ir lá. Quem vai? Sou eu! Até que Best apareceu com a notícia que ele iria atacar tudo. Sou eu! Vai lá! Ai meu Deus. Best, é você ou é o diabo? Cara, isso aqui tá virando clima-terror, porque aqui na câmera não dá pra ver nada. Ei, Arthur, Best, vambora, vambora, vambora! Voltem! Esse trem é meu troféu! Será que é o corrente? Chegamos no ponto de encontro! Escordei aí! E assim, foi o fim do diabo da fiovia. O espírito dela, entrando em contato com a água, ficou solto pelo mundo. Mas a locomotiva não teria mais salvação. Espero que tenham gostado. E deixem um like. E se inscrevam no canal. E no canal dele também. Dá like. Pede pra as pessoas dar like, Josh. Tô pedindo pra elas se inscreverem no teu canal. Deem um like. Risos ... E aí